MÚSICA 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 Fem tranquilo, Fem tranquilo, Fem tranquilo. Fem tranquilo, Fem tranquilo. Fem tranquilo, Fem tranquilo, Fem tranquilo, Fem tranquilo. Fem tranquilo, Fem tranquilo, Fem tranquilo, Fem tranquilo. Fem tranquilo, Fem tranquilo. Fem tranquilo, Fem tranquilo, Fem tranquilo. 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 Fem tranquilo. O beijo, alegria Ele é meu, que a tanta vai vir Se a gente, sua fé, ju São boche, se tom sobe Sois fidel O beijo, o beijo, amém Quatro, que a tanta vai vir Se a gente, sua fé, ju Sem a gente, sua espoir Se a gente, sua fé Quando tudo sempre é nois O beijo, o beijo, amém Amém, a qui se rende Ele é meu, que a tanta vai vir E a gente, o abejo, o abejo, não conchei, se o dono souber, amém, amém, sua fidelha, se o abejo, o abejo, o abejo, o abejo, não conchei, se o dono souber, amém, sua fidelha, O abejo, o abejo, o abejo, amém, sua fidelha, 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 E não infmolde o casal. Não afirmou o casal, não afirmou o casal. Basta no céu, bebe. Não afirmou o casal, acondida não. Acondida e abandu. Não afirmou o casal. Não afirmou o casal. E não afirmou o casal. E não afirmou o casal. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 E será um amor de seu amor De lá mesmo que você Conte-me Seja-lhe, 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 seja-lhe Que me lhe dá Cada noção E a pele E a pele E a pele Quando ele me confia E contem-me E contem-me Contem-me E a bênção E a pele E a pele E a pele Temos Essa vida Amém. 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 Que é o bernambuco. Que é o bernambuco. Ninguém conhece a pobreza. Que é o bernambuco. Ninguém será um amor. Amém. 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 E não criei Papo de tonho O bebe didu E awee papo de tonho E awee papo de tonho O lave o tombe show Que ela pia rosa o batera Papo de tonho O bebe didu E awee papo de tonho E awee papo de tonho O lave o tombe show O galo e felete O gale o felete Aleluia Awee papo de tonho O gale o felete 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 Aleluia Awee papo de tonho O gale o felete 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 Amém. 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 Chantez les ég Hiç, c'est ça. arincy. Amém. Amém. remélez. Jesús. Lele, Jesús. 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 jene sacralés, jéssixo. Césui. gr hog wash Lives 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 Potrave cru a Jesús Césui. eu au 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 Amém. 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 Cria a liberdade para que você seja a coragem. Cria a liberdade. Ave! Em uma toção de uma vez. E aí, vamos lá! Levine-me aí, madame! Levine-me aí, Patrol! Aia, aia! Hey! Que pegue? Que pegue? Que pegue! Vamos lá! Aia, aia! Pode-se a liberdade, posso compreender? Aia, aia! Quando adivinente todos nós estamos começando... com uma engenhecida na Gerade a disse ai ai aieries Com que no nome de jesús amén vamos lançar, lançar... balançar balanç, balançar balançar e tudo doing Jesus ambré ai 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 ames ames save ochre dia viejo Amém, amém, amém. Amém. Amém, amém. 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 Amém.